Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Atendendo pedidos, hoje eu vim gravar o setor de panelas e formas, então vou mostrar, vou tentar mostrar tudo, mostrar rapidinho, mas tudo e eu espero que vocês gostem do vídeo, aproveita, se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? E deixa o comentário qual foi o produto que você mais gostou e o preço se tá bom. Bom, pra começar, vou mostrar esses fevedores da marca Oliveira, ele tem revestimento antiaderente, ele tem capacidade, gente, deixa eu tentar ver aqui, 700ml, ele tá custando R$ 22,90, aí tem esse maior de 1 litro, R$ 32,90, tem esse da Brinox, também 1 litro e 25, custando R$ 29,99, também tem revestimento, aí tem esses aqui que parece um bulezinho, esse aqui é da marca Oliveira, esse aqui, gente, tá sem preço, mas tem esse parecido, por R$ 37,50. Aqui na parte de baixo tem formas, ó, pra fazer um bolo pequeno, pra fazer algum, uma receita pequena, R$ 16,90 é de alumínio, tem essa mini panelinha, gente, bem pequenininha mesmo, ó, R$ 39,90, ela é bem pesadinha, aí tem, é, esse aqui pra lavar arroz da marca Brinox, R$ 29,90, esse bol aqui, ó, de inox, custando R$ 7,90, essa forminha, R$ 16,90, essa achei cara pelo tamanho, aqui tem essa forma, com mais seis de silicone, custando R$ 20,90, tem cuscuzeira, ó, essa é da marca Fortaleza, custando R$ 41,00, tem esse outro modelo de cuscuzeira, também da marca Fortaleza, essa tem revestimento R$ 78,90, na parte de cima tem esse conjunto de potes de inox com tampa, três unidades por R$ 17,90, aí tem mais cuscuzeira, essa da marca Oliveira, R$ 38,50, e, ó, tem cuscuzeira de R$ 24,90, que é essa aqui, ó, ela não é tão grande, e essa outra, de R$ 29,90, que é esse modelo aqui, ó, aí, aqui, agora eu vou começar com o setor das formas, tem essa pequenininha, que é aquela forma piscininha, pra quem é boleira, confeiteira, essa tá custando R$ 4,90, ó, bem pequenininha, aí tem essa outra, essa aqui, gente, tá custando R$ 9,90, ó, essa já é uma média, aí, deixa eu ver, essa é igual, essa aqui, ó, é um pouquinho maior, ó, como que ela é, essa aqui tá custando R$ 11,90, ó, aí tem essas formas de pudim e bolo, essa tá custando R$ 13,90, essa, um pouquinho maior, por R$ 15,90, Olha que legal! Também tem essa outra forma, também de alumínio, essa tá custando R$ 15,90, e na parte de cima aqui, ó, tem essa aqui, ó, pra fazer cupcake ou tortinha, dá pra R$ 12,00, R$ 16,50, achei barato, aí tem essa outra forma aqui, ó, aí tem essa outra forma aqui, ó, que dá pra sair o fundo, ela tem essa trava, essa tá custando R$ 21,90, e essas formas aqui de alumínio, ó, tem esse modelo aqui, ó, pequenininho, Eita, tá... Essa daqui é pra pão? Essa é? Essa é? Essa é pra pão, aí, ó, até o desenho, aí tem esse outro modelo aqui, ó, também de alumínio, esse tá custando R$ 13,50, não sei porque é mais cara, sendo que ela é menor, Aí tem essa outra, ó, aí tem essa outra, que tá custando R$ 20,90, e essa outra opção aqui, ó, também é uma forma de alumínio, pra fazer pão, essa tá custando R$ 9,30, aí tem essa outra, já grande, ó, dá pra fazer carne, dá pra fazer pão, Então, R$ 18,99, tem essa com revestimento antiaderente da marca Oliveira, essa tá custando R$ 24,00, e essa outra aqui, que ela já é um pouco maior, custando R$ 29,90, aí aqui tem essa pra fazer torta, também tem revestimento, o fundo sai R$ 22,90, aí tem essas pequenininhas, aqui, ó, de alumínio, ó, R$ 6,50, Essa outra, que também sai o fundo, R$ 13,90, e tem a grandona, aqui, ó, que deixa eu ver se eu consigo tirar, Ai, essa grandona não tem preço, aqui, ó, tá R$ 32,90, aí aqui na parte de baixo, ó, mais formas, que eu vou mostrar rapidinho, ó, Tem essa aqui, ó, tem essa aqui, ó, grandona, dá pra fazer carne, peru, dá pra fazer lasanha, também tem revestimento, tá custando R$ 53,90, aí tem essa outra aqui, ó, essa é mediana, ela também não é tão funda, essa tá custando R$ 34,90, E essa outra aqui, ó, ó, de alumínio, R$ 14,50, aí na parte de baixo, ó, mais formas, essa com revestimento, custando R$ 53,90, Essa de alumínio, também, ó, essa é bem grandona, essa tá custando R$ 53,90, aí tem essas formas aqui, ó, pra você fazer bolo, Uma forma dessa, tá R$ 42,90, a grande, a média, que é essa aqui, ó, essa já saiu fundo, R$ 31,50, Essa, um pouquinho menor, e gente, não vai dar pra eu ficar falando o tamanho, porque é muita coisa, e aí, é, pra quem tem interesse, Aí, vem na loja e verifica o tamanho desejado, tá bom, mas não dá pra eu ficar falando o tamanho, porque senão o vídeo vai ficar longo. Essa tá R$ 23,50, aí tem essa grandona aqui, olha, ó, R$ 28,90, então dá pra fazer aqueles bolos de andares. Aqui tem mais formas, essa também, ó, essa tá R$ 16,90, aí tem essa grandona, ó, essa tá custando R$ 33,90, e ela é assim, ó, certo? Aí, aqui, ó, são formas também, ó, então eu vou começar com essa quadradinha, que dá pra fazer um bolo bem legal, Essa aqui, tá custando R$ 20,50, aí tem essa aqui, ó, que dá pra fazer um senhor bolo, Essa tá custando R$ 23,90, aí tem essa outra aqui, ó, que dá pra fazer um bolo, não, um pão, né, um pão bem grande, um pão de forma. Essa tá custando R$ 21,90, e aqui tem mais formas, ó, então pra quem é boleira, né, tem dificuldade de achar essas formas, Aqui tem essa aqui, ó, ó, olha o tamanho aqui, ó, 10 por 15, R$ 14,90, Essa outra aqui, ó, R$ 25,90, aí já tem essas aqui, ó, que já não é tão funda, mas também dá pra fazer bolo, Essa aqui, ó, olha o tamanho dela, essa tá custando R$ 28,90, então, ó, tem muita opção, E aí eu não tô mostrando, porque é os mesmos tamanhos dali, ó, Aí aqui, na parte de cima, ó, tem esse conjunto de panela Fortaleza com revestimento, Quatro peças, por R$ 159, Tem panela de pressão, ó, Fortaleza, Por R$ 89,90, e aquela panela ali em cima, Aí tem esse outro conjunto, R$ 99, Essa outra Fortaleza, R$ 114,90, Essa outra com revestimento também por R$ 114,90, Essa de 7 litros, R$ 146, Aí tem essa outra, E agora, ó, aqui, ó, também tem mais panelas, ó, Essa aqui, ó, de R$ 56,00, da marca Oliveira, Essa outra panela aqui, ó, Que é uma frigideira da marca Brinox, R$ 199, Tem pipoqueira por R$ 57,90, E esse outro modelo de pipoqueira da marca Oliveira, Por R$ 49,90, Agora aqui é o setor de frigideiras, Ó, tem essa frigideira pequenininha, da Oliveira, R$ 32,90, né, bem pequenininha, Ideal pra fazer tapioca, Uma omelete, fritar um ovo, E aí tem nessa cor e nessa cor, Não funciona em fogão de indução, tá bom? Quando não tem aquele fundo especial, não funciona, Só fogão convencional. Aí tem essa outra de R$ 17,90, R$ 17,90 é essa aqui, olha, ó, Que ela não tem nada, Não sei qual é a diferença, né, Porque essa pra essa não muda nada, né, Mas, aí tem pipoqueira, Ó, aqui é uma cassarola, Da marca Oliveira, R$ 20,90, Tem esse trio aqui, ó, de frigideiras, ó, Todas são da marca Oliveira, Custando R$ 49,90, Aí tem essa outra aqui, ó, De R$ 23,90, Essa aqui, ó, De R$ 32,90, Olha como que ela é, Aí tem essa outra, Da Oliveira, R$ 32,90, Pequenininha, da Oliveira, R$ 19,90, E aqui tá R$ 32,00, Ali tá R$ 19,90, Aí, no caso, consulta, né, De mais, Aqui tem omeleteira, ó, R$ 49,90, Então, ela vem assim, dupla, né, Você não precisa ficar virando a omelete, O que mais que tem agora? Aqui já é o setor das panelas, Aí tem essa panela, Da, Deixa eu ver, Da Oliveira, Olha como que ela é decorada, Ela é uma cassarola, Tem a tampa de vidro, Tem o respiro, Custando R$ 62,90, Aí tem essa outra cassarola, Essa nesse tom, Custando R$ 62,90, Também, Aí tem cassarola de alumínio, Pra quem já gosta de alumínio, Pra quem gosta de arear, Essa tá custando R$ 44,90, Esse aqui, gente, É uma tampa que você usa pra fritura, Muita gente tem dúvida, Não sabe pra que serve, Então, você tá fritando, Você não quer que fique espirrando no fogão, ó, Usa assim, Ela não deixa abafar, Não deixa o bife criar água, E evita aquele respingo de gordura, Tá bom? Então, pra quem não sabe, É isso, E esse aqui não tem preço, Mas eu vou consultar, E falo pra vocês, Aqui tem frigideira com revestimento, De cerâmica, Da marca Fratelli, Por R$ 49,90, Ela é assim, Também tem essa outra quadrada, Ó, Também da marca Fratelli, Por R$ 49,90, Aí tem essa outra aqui, ó, Ela é um pouquinho mais funda, E maior, Essa tá R$ 58,90, Tem no vermelho, E tem no preto, Aqui é um cesto de fritura, Olha que legal, Ou pra fritura, Ou pra pegar outra coisa, Ó, Cesto de fritura, E cozimento, né, Esse tá custando R$ 24,90, Mais frigideiras, R$ 49,49, Aqui é uma frigideira, Também, Mamorizada, De cerâmica, Da marca Fratelli, Essa tá custando R$ 44,90, Ai, Que mais? Aqui, ó, É uma panelinha, De alumínio, Ela é alumínio aqui, Aqui azul, R$ 19,90, Bem pequenininha, Aí aqui tem essa panelinha, Olha que bonitinha, Ela é bem pequenininha, Pesadinha, Achei, Bem pesadinha, Vermelha, R$ 21,90, Ela tem esse respiro, R$ 21,90 não, R$ 27,90, Achei bem bonita, Boa pra fazer mingau, Brigadeiro, Aí tem esse outro modelo de caçarola, Essa tá custando R$ 39,90, Aí tem essa pititica, Da Fortaleza, Menor do que essa, Essa tá custando R$ 39,90, Que mais? Aí tem essa outra panelinha, Essa aqui tem até um biquinho, Essa tá custando R$ 22,90, Aí tem essa outra aqui, Que é uma caçarolinha, Porém ela é mais comprida, Mais funda, E essa tá custando R$ 29,90, Tem até aquela ali pequenininha, Menos funda, Menos funda R$ 27,90, Mas eu gostei da qualidade dessa panela aqui, Muito boa mesmo, Bem pesadinha, Aí tem esse fevedor, Esse aqui tá custando R$ 29,90, É da marca Oliveira, Aí tem outra, Omeleteira, Dá pra fazer omelete, Dá pra fritar hambúrguer, R$ 36,99, Essa aqui é bem pequenininha, E tem no preto, Tem no vermelho, E tem no dourado, Essa aqui é aquela panelinha pequenininha, Que tá custando R$ 39,90, Mais omeleteira, Tem essa aqui, Um pouquinho maior, Por R$ 43,90, R$ 36,99, Essa outra, R$ 36,99, É da marca Fortaleza, Aí tem essa frigideira, Que já vem com a espátula, Essa também é da marca Fortaleza, Essa tá custando R$ 43,90, Aí tem essa aqui, Que ela já é quadradinha, Essa tá custando R$ 58,90, Tem essa grandona, Ó, Ela tem esse detalhe aqui, ó, Também tem revestimento, R$ 48,90, Essa frigideira italiana, R$ 66,90, Também com revestimento, Que mais? Tem essas duas frigideiras com espátula, Custando R$ 48,90, Essa pequenininha, R$ 34,99, Essa outra, R$ 64,90, Esse outro modelo aqui, De frigideira, Que ela não é tão funda, Custando R$ 31, E aqui são mais panelas, Ó, Essa panela da marca Fortaleza, É uma caçarola de alumínio, Custando R$ 43,90, E olha o tamanho dela, Não é tão pequena, Aí, Essa é a mesma coisa, Aqui já tem essa panela, Com o cabo mais longo, R$ 44,90, E a vantagem de você comprar panela, Lavulso, É que você compra, A quantidade que você precise, E o tamanho, Às vezes você compra uns conjuntos, Que você nem chega a usar, Aí tem aqui, Tem na cor azul, Essa aqui, Na cor azul, Ela é a tampa de vidro, Custando R$ 39,90, Aí tem essa grandona aqui, Olha como que ela é grande, Tampa de vidro, É uma caçarola, Custando R$ 104,90, Aí tem essa outra, É da mesma linha dessa, Essa está custando R$ 76,90, Ela é da marca Rochedo, E aí tem essa outra, Da Brinox, Por R$ 59,90, Essa outra, Essa já tem nesse tom, Mas tem no vermelho, Custando R$ 43,90, Deixa eu ver, Tem essa aqui, De R$ 65,00, Também tem revestimento, Tampa de vidro, Tem o respiro, Aí tem essa pequenininha aqui, Olha, Essa, Por R$ 43,90, E esse outro modelo aqui, Por R$ 55,00, Essa é da marca Brinox, E mais frigideiras, Essa frigideira aqui, Da Brinox, Antiaderente, R$ 24,90, Outra omeleteira vermelha, R$ 61,00, Omeleteira geralmente é esse preço aqui, Se você achar um pouco mais barato, Está barato, Porque geralmente é esse preço, Aí tem essa outra, Frigideira da Brinox, Por R$ 29,90, Essa, Por R$ 38,50, R$ 24,90, Tem essa aqui, R$ 85,90, Deixa eu ver, Ela tem esse revestimento, Também não dá para fogão de indução, Ela tem três camadas, Tem antiaderente, Extra, Cerâmica e alta resistência, E essa outra da Brinox, Que ela, Até fundinha, R$ 39,90, Olha como que ela é, E essa outra aqui, Gente, Que vale a pena ter, Essa frigideira, O Wok, Que ela é bem funda, Dá para você fazer bife, Yak sopa, Aqueles arroz temperado, Essa aqui, Tá custando, R$ 44,90, E ali tem panelas da Clock, Essa aqui, R$ 89,90, Olha ali o preço, Aí tem essa panela aqui, Da Brinox, Ela é vermelha, Com a tampa em alumínio, R$ 189, R$ 4,200, Essa da Oliveira, R$ 7,00, R$ 109,90, Essa outra da Oliveira, R$ 4,00, R$ 4,00, R$ 4,00, E essa aqui, Tá custando, Tá sem preço hoje, E que mais, Eu vou mostrar aqui, Para vocês, Aqui, Já nesse setor também, É uma parte, Que assim, É voltada daqui, Para cá, Para quem faz bolo, Confeitaria, E aqui, São as formas, E os bicos, E eu vou mostrar, Para vocês, A média de preço, Aqui tem esse bico pitanga, Crespo R$ 2,00, R$ 4,50, Bico babado, Crespo R$ 2,99, Aí tem, Bico babado, R$ 2,70, Bico pitanga, Crespo R$ 2,00, R$ 4,50, Aí tem as formas, Para você fazer empada, Acho que docinho, Essa aqui, Vem 12 unidades, Ela é, Essa forma aqui, Deixa eu ver, Se tem o tamanho, Essa está custando, R$ 24,90, Aí tem, Essas pequenininhas, Para fazer, Acho que docinho, R$ 9,90, Essa pititica, R$ 8,30, E vem 12, Aí tem, Essa forminha aqui, Que eu não sei, Para que serve, Essa aqui, Está custando, R$ 9,50, Tem essa forma, Que ela é mais funda, Também, 12 peças, R$ 27,90, Essa aqui, Que dá para fazer, Uns bolinhos, Uns docinhos, Olha que legal, Essa está custando, R$ 24,90, Aí tem essa outra, Aqui, Que é para fazer, Acho que é para fazer cupcake, R$ 22,90, Essa, R$ 19,90, Essa outra, R$ 26,90, Aí já tem, Essas formas aqui, Para fazer tortinha, Essa, R$ 21,90, E ela sai o fundo, É igual essa aqui, Então, O fundo sai, Fica mais fácil, Aí tem, Esse outro modelo, De forma, Custando, R$ 9,50, Tem essa, Essa aqui, Acho que eu já sei, Acho que é para fazer, Pão de mel, Essa aqui, Está custando, R$ 15,50, Aí, Já tem, Essas aqui, De empada, Essa aqui, Também vem, Acho que vem, Dez peças, Essa está custando, R$ 8,90, Olha o tamanho dela, Aí tem, Essa outra, Que acho que é para fazer, É, Pão de mel, 15 unidades, Também, Por R$ 15,50, Aí tem, Essa maior, Por R$ 20,50, E aqui, Mais forminhas, Olha, Essa, R$ 8,90, Essa, Um pouquinho maior, R$ 17,90, R$ 21,90, Essa é de empada, Número 5, Empada 3, Empada 4, Mais formas, Para fazer, Pão de mel, Essa aqui, É o pão de mel 3, Sai o fundo, R$ 21,90, Essas de fazer, Torta de maçã, De crepe, E, Acho que é fundo falso, Essa está custando, R$ 21,90, E que mais? Aí tem, Essa outra, De pão de mel, Também, Sai o fundo, E essa aqui, Está custando, R$ 27,90, E essa outra, Também, De pão de mel, Número 3, R$ 21,90, Então, Aqui, A parte, De confeitaria, Para fazer, Bolo, Tortinha, E é isso, Meninas e meninos, Eu espero, Que vocês, Tenham gostado, Desse vídeo, Né? Dos achadinhos, De panela, Forma, Aqui, No Amarinhos Fernando, Se você, Gostou do vídeo, Deixe aquele like, Se inscreva no canal, Deixe o comentário, Né? O que, Que você achou, Dos preços, Do Amarinhos Fernando, E se você, Gostou do vídeo, Te convido, Se inscreva no canal, Deixe o like, E deixe um comentário, Qual foi o produto, Que você mais gostou, No vídeo de hoje, Tá bom? E se você assistiu, Até aqui, Desde já, Agradeço muito, A presença de vocês, Fique com Deus, E até o próximo vídeo, Ou a próxima dica, Beijos, Tchau! 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 Tchau!